Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Vocês querem? Vocês querem bife? Toma bife! Vocês querem bife? Querem bife da Speed Roasters? Toma bife! Vamos explodir tudo aqui ó! Cadê? Quem é que vai receber o pedido? E aí gostado? Aqui é o Speed! Eu tô aqui com o Franklin no GTA V da nova geração Em frente ao meu negócio aqui em Los Santos É cara, se tu não sabe, eu sou dono de uma casa de grelhados, a Speed Roasters O lugar tá caidaço, olha, acho que tô chegando novos clientes Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tá fechado ainda Mas você sabe que a Speed Roasters faz entrega Esse vídeo é mais uma entrega insana O que é isso meu? Só porque eu falei insana a mina ficou louca, calma mina E a moto de hoje é uma Dinka Double T Consegui roubar uma ali, peguei emprestado com outro Manolo Motoboy aí E hoje eu vou entregar em Fort Zancudo É, vocês que me pedem as motos, vocês que dizem as rotas E os militares estão com fome, me disseram Eu vou ter que invadir lá e entregar O grelhado saboroso da Speed Roasters Para os militares de Double T Então, fica ligado Galera, essa moto aqui é difícil de ver rodando Por isso que eu resolvi fazer essa entrega com a Double T Pra ser sincero Pera aí, vamos Marcar aqui Vamos lá em Fort Zancudo entregar, meu Acho que os caras não vão deixar eu entrar lá, né, meu Os caras podem até estar com fome, mas eles não vão deixar eu entrar lá Acho que eu vou ter que entrar na Força Na Força Bruta Onde é que está a Fort Zancudo? É aqui, né É, é aqui Galera, pra ser sincero, eu queria fazer entrega lá em Fort Zancudo Olha que bonito o painel da Double T Ah, alguns de vocês disseram pra mim que a Bagger Foi a última moto que eu fiz entrega, não tinha painel Na verdade, ela só tem o relógio do combustível O velocímetro em cima do tanque de combustível, galera Eu teria que olhar bastante pra baixo pra vocês verem Mas ela tem, ela tem É o típico de moto shopper mesmo, assim Voltando ao assunto Galera, a entrega que eu queria fazer em Fort Zancudo Era com a... Nossa, esqueci o nome da moto Com a Sovereign Que é a moto toda americana, né Com as bandeiras dos Estados Unidos e tal Mas aqui no GTA V da nova geração eu não encontrei ela ainda Ela não tem pra vender nem nada E essa Dinka Double T tava dando sopa pra gente Olha só que motão, velho Vambora, primeira pessoa total O mais rápido possível aqui E sem ligar o especial do Franklin, eu ia dizer Quando a gente tem que apelar, a gente apela, né O Franklin é motoboy de mão cheia, galera Não é esses motoboy que vocês chamam aí E demoram três dias pra chegar com o produto, velho Não Aqui, ó Chamou, chegou, neném Chamou, chegou Ai Chamou, se matou Quase Caramba, meu Curvão, velho Essa... Essa... Essa rota aqui é muito... Ai, embaçada Caí Caí Primeiro tombo, galera Galera, meu primeiro tombo Fazendo entrega insana E foi aquele cara ali que me derrubou Isso, ó Ele ali nunca mais me derruba, hein Posso fazer... Tá, agora Só basta saber uma coisa Aonde está a minha moto? Onde está a minha moto, galera? Não, como é que eu vou terminar a minha entrega insana sem moto, velho? Caramba Deixa eu ver Eu estava ali Cai E a polícia já não está... A polícia já não me viu Minha moto é pra estar por aqui, ó Eu não ouço nem o som do motor dela Aqui, ó Achei, achei, achei Tá ali ela Tá ali ela Vambora, 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 vambora Aí a polícia está atrás de mim Muito bolada Calma, polícia Calma, calma, calma Eu só estou fazendo entrega, velho Eu só estou fazendo entrega, velho Eu só estou fazendo entrega, velho Uma hora eu ia ter que cair, né, gurzado? Sabe como é que é, né, meu? Quem está de moto um dia cai, né, meu? Vambora 3.6 km Se eu cair, mais um tomo eu estou morto, galera E aí entrega insana é no céu, velho Nós vamos entregar aquela carnezinha Grelhada pra Jesus, malandro Aqui Vamos ligar o especial Ah, liga de novo Boa Curvão, bonito Curizada, andar de moto no GTA V Beira pessoa está algo espetacular, velho Aqui, aqui, Luma, Sanchez Vocês já me pediram a Sanchez Eu estou com uma entrega bem especial anotada aqui pra Sanchez Eu estou anotando todos os pedidos Todos os pedidos E eu tenho que achar as motos Conseguir as motos pra fazer as entregas que vocês estão pedindo Essa de Zancudo é uma das mais fortes E a da Sanchez também, galera Eu acho que a Sanchez é a próxima entrega, hein Vocês estão pedindo muito, 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 muito Vai ser bacana Vamos aqui Olha o tratorzinho Aqui, aqui, curvão, curvão, neném Curvão, neném Curvão, neném Ufa Vamos com outra mão Se eu cair, eu estou morto, velho Se eu cair, eu estou morto Não vai chegar bife pros milicos, velho Não vai chegar Ah, não vai chegar bife Quem vai virar bife vai ser eu Não Não, as poliças As poliças, não Cara, eu jurei que os poliças já nem estavam atrás de mim Nossa senhora Eu juro que raspou na placa da moto, velho Caramba, tem uma caminhonete aqui Uma Bobcat Nossa, isso é insanidade mesmo Tá, nós vamos ter que dar a volta E fazer um pulo pra conseguir invadir a base, galera Os milicos não vão abrir pra mim, né Vamos invadir essa base Vambora Sai, sai Pera aí Não, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É isso que vocês querem? Toma Eu entrego Eu entrego adesiva também Eu entrego adesiva também Não é só bife que eu tenho aqui Te liga, mané Se liga Será que é por aqui que eu consigo? Consigo, consigo Vamos, motinho Não Não deu Não deu Errei o lado Não acertei Vamos de novo Vamos de novo Tem que pegar mais embalo, eu acho Tem que pegar mais embalo Olha os homens Olha os homens Ai, meu Deus do céu, galera Entrega insana Já virou treta Já virou Ai, errei total Nossa, que braço torto que tu tem, Franklin Que braço torto Tem que tomar o mesmo anabolizante Aquele que o Maicão tomou lá no vídeo do Stallion Sai Vamos Vamos de novo, gurizada Olha os milicos Os milicos Os milicos Eu acho que aqueles ali que pediram o bife Viu a fome que eles estão? Vocês viram a fome que eles estão? Eles estão com fome, meu Foi Foi Não foi Não foi, Tito Vamos lá Não, 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 não Se eu não conseguir invadir a base Eu não ganho minha gorjetinha Eu não ganho minha gorjeta A carne está esfriando Vamos para mais uma tentativa aí Vamos para mais uma tentativa Oi, ai, ai Olha a polícia, cara A polícia não desiste A polícia não deixa a gente trabalhar, velho Ô, polícia, e aí? Por que isso daí, cara? Eu sou só um cachorro louco Muito louco Vamos de novo, gurizada Agora vai, hein? Quem sabe eu vou em terceira pessoa ali Porque eu não estou conseguindo acertar o lugar, velho Do salto Ah, meu Deus Não Vai em primeira pessoa, espitão Vai Ah, vou em terceira Espitão, arregou Espitão, arregou Vamos em terceira pessoa assim, ó Agora vai, ó Não Errei de novo Tá Galera, eu vou dar um corte Eu vou ter que dar um corte no vídeo E daqui a duas horas Quando eu conseguir Quando eu tiver dando o salto perfeito Eu volto, meu Não é possível, cara Os milicos estão morrendo de fome já Vamos lá, galera Tentativa 77 Foi 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 E não foi, não E pior que não foi tentativa 77, galera Foi uma a mais Da que eu disse que eu ia cortar pra vocês Olha aqui, ó Olha o caça Olha o caça dos milicos, ó Cês querem? Cês querem bife? Toma bife Cês querem bife? Querem bife da Espirito Roasters? Toma bife Vamos explodir tudo aqui, ó Cadê? Quem é que vai receber o pedido? Quem é que vai me pagar? Quem é que vai me dar a gorjeta? Quem é? Ah, caí, meu Eu caí, cara Eu bati numa telinha Nossa, olha lá um caça decolando Cadê minha Eu tenho uma rail aqui, ó Toma Eu tenho uma rail com cada personagem, galera Cês achavam que eu não ia ter rail com o Franklin? Ha, 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 ha Franklin é da treta também, neném? Vambora Ah, e um tanque me explodiu Ó, pelo menos esquentou a carne A carne tava ali na moto, ó Ficou quentinha a carne Ficou quentinha É aí, galera Saindo do hospital Então vim parar aqui no The Bay The Bay Care Center Que entrega Que entrega insana Insana de verdade Com uma Dinka Double T Que eu peguei emprestado de um amigo meu Motoboy Acho que não vai dar pra devolver Eu acho que depois de um tiro de tanque de guerra O cara não vai querer Não vai querer a Double T de volta E ir lá na base de Fort Zancudo Em Fort Zancudo, né? Que é a base militar Espero que cês tenham curtido Caí um tombo na entrega Foi a primeira vez que eu caí um tombo Na entrega Mas não morri Fantástico E consegui fazer Consegui fazer a entrega Consegui cair lá dentro Fazer a entrega Mas eu acho que os caras Acharam que a carne tava muito fria E acabaram me E acabaram me matando, meu Os caras explodiram com um tanque de guerra A minha moto, meu Cês viram como é difícil a vida de Motoboy Continue deixando os pedidos De motos De lugares Eu tô anotando Eu acho que a próxima vai ser a Sanches E vai ser pra um lugar bem especial Um lugar bem alto Aí que vocês tão me pedindo direto Eu acho que vai ser a entrega A próxima entrega insana Deixa o joinha nesse vídeo aí Se tu gostou bastante Clica adicionar Coloca nos teus favoritos Errei feio esse tiro agora E também não te esquece de compartilhar Ah, esse eu acertei Compartilha geral nas redes sociais Facebook E Twitter Gurizada Muito obrigado por ter assistido E um forte Abraço Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição E um baixo Em um baixo Que compacto E o caô E ele Viaber Vamos lá.